Música Governo se submete e fale candidato ao Comissário Fon, Comissão Anticorrupção para o Parlamento Nacional e Atempo Bardak. E a Tinancoto, Governo se submete e fale candidato ao Comissário Fon, comissão Anticorrupção para o Comissário Fon e Atempo Bardak. E a Tinancoto, Governo se submete e fale candidato ao Comissário Fon, comissão Anticorrupção para o Comissário Fon. E a Tinancoto, Governo se submete e fale candidato ao Comissário Fon, comissão Anticorrupção para o Comissário Fon, comissão Anticorrupção para o Comissário Fon. Antes, o governo de Rússia e o Conselho-Ministro aprova o projeto de resolução. O NB apresenta o primeiro-ministro que a relação na Guzmão ou nomeia Sérgio D. Jesus Fernandes da Costa Ornai no Rui Pereira dos Santos para o Ministério da Comissão Anticorrupção. O NB quase tinha nida res em parlamento nacional que conseguiu a eleição para o candidato na Rua Né também na prensa e coro. Adriano Verdial, Jaime dos Santos, GEMEN.